Fala galera do Backstage, como é que estão tudo em ordem? Seguinte galera, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver... O que você achou nesse chinelo? Peguei no flagro A gente vai... Começou aquela saga de ver carro Então, o primeiro lugar que nós vamos Galera, 2021 é um ano novo Passei a régua em tudo Até Chevrolet Eu posso comprar Se eu quiser Que Chevrolet, por exemplo, que eu compraria hoje? Acho que nenhum Mas cara, qual que é o carro mais top da Chevrolet? Tá malo Chevrolet só tá com tranqueira hoje Tracker, ônix É, carro chinês Projeto chinês eu não topo E a Fiat? A Fiat não tem nenhum carro legal Premium assim? Não Tem a Toro, que eu acho que é o projeto mais premium dela Bom galera, então primeiro nós vamos dar uma conversada Com o Risley Smith E a gente tem que ir de Mustang Eu queria vir de Uno, mas Já sabe, vir de Uno é mal atendido Em tudo quanto é lugar Então por isso que nós Tiramos o Mustang da garagem Ia vir de Ranger Olha que bonito É esse carro aqui Mas é um carro de um Infelizmente Então vamos Cara, você toma cuidado na hora de descer daqui Isso aqui é traiçoeira É, né? Tá queridos Tá bom, ó Tô chegando de Mustang Apesar que o Risley é gente boa de todo jeito O Risley é Mas vamos ver o que que tem aqui A pronta entrega Ah, esqueci minha máscara, peraí Tá, tudo bem? Deixa eu ver a sua temperatura Com licença 36.7 Se é quente do Rio Sou Ele tá ocupado ou não? Tá ocupado? Se ele tiver ocupado não tem problema Eduardo Eu já vou direto ao que me interessa Não, olha como que eles são safados, ó Esse carro aqui era 419 mil Aí tá colocado De 494 por 469 Tipo assim, eles aumentaram Essa é a 340 Né? Ela é uma 320 Com motor 6 cilindros 4x4 Entendeu? Obrigado, viu? E essa cor é legal E a cor é a roda da X2 Como assim roda X2? Parece a roda da X2 São um Harman Cardon Head-up display Interior massa, hein? Preto Interior escuro Deixa eu sentar aqui nela Olha, Eduardo É muito confortável O cheirinho de BMW é uma delícia, né? É, né? O cheiro da riqueza Olha que legal isso aqui Qual que é essa daqui? É um A? Essa Deixa eu sentar aí, Edu O senhor Eduardo Desse daí Senhor Eduardo Risley Perdi o TTRS Como assim? Por que, bicho? Ah, foi erro de organização Do Das cartas de crédito Não, não O lance a gente deu Mas foi o caso de 0,4 Não foi A mulher falou Não, a gente não pode esperar mais Perdi o carro E é um carro super exclusivo Não tem o outro mercado Legal, hein? Pra caramba, né, cara? Nossa Pra caramba Linda, 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 linda 2021 2020 Linda, linda, linda 2020 Foi em Riviera de São Lourenço Fomos Legal pra caramba Lá eu gosto de lá, hein, cara Riviera é legal Por baixo umas três vezes Ah, é? Uma vez minha irmã Irmã, colega, amigo Fizemos um rachadão ali Alogamos uma casa ali Uns seis casais ali Ah, é? É bom demais Não, é legal pra caramba É, mas família Vou ser sincero De frente a Jureira Internacional É É tão bonito quanto Mas a Jureira já é mais moçada Mas lá é muito legal Eles foram ali no Maremonte Fomos Conta se é um absurdo lá Fiz vídeo É, ali é caro Ali é caro Risley, o que você tem de esportivos aí? Estamos diante dele Diante dele? É E esse carro tem Eu já vi o preço escrito ali Eu quero saber Tem negociação Ou é aquele negócio irredutível? Não, tem Não dá pra falar, Eduardo Que vai melhorar muito Porque, sabe, não tem Se eu vender Vou vender esse agora pra você Aham Eu não consigo repor Repor outro Entendi Tem alguma coisa no estoque Ou não Que você tem Tá aqui Pra não falar Que não tem mais nada Lá no fundo Tem uma Uma X5 Que X5? Híbrida cinza Quanto que custa esse carro? 529 E uma 320GP Só Cara, quem que tá me ligando Uma hora dessa, velho Não vou atender É, ficou bem melhor, né, cara Mas Essa aqui tá 460 É isso mesmo? Tá escrito ali no plaqueta É Ficamos uma semana É a mesma nota da X2 Ou não? É, da X2M O desenho é muito semelhante Você veio acompanhar pra aquela X2 A X2 Ah, aquela ali é a M35i É Essa aqui custa quanto? Essa aqui Essa aqui tá no valor promocional, tá? Ah, é? Essa tá O que que é o valor promocional? Ó De 379 por 3 Caralho, velho O valor é bom E um baita de um carro E tá dando Quem comprou essa aqui Doutor Cássio Rory Comprou uma branca Ela é 4x4? 4x4 O X-Drive Sabe o que é legal? Eu falei, Smith Eu tirei o pé Fui daqui pra Bodoquena Bonito Fez 13, 14 Na estrada Olha, tem head up display É, eu acho muito legal, né? Esse grey, né? É um escurecido, né? Muito legal, né? Eu também acho muito legal Ele tá curtindo pra caramba E esse banco em Alcantara É muito legal, né? A roda é linda, hein? É linda Não, a roda é bonita A roda é aro 20, essa roda? O que que é isso? Pirelli P0, aro 20 2, 2, 5, 40 Nossa, olha o teto dela, velho Você viu o câmbio MDCT Olha esse banco Ah, é? É o 7 marchas MDCT E a 340 é que câmbio? Já é o ZF Já é o ZF Curioso, né? Mas a 340 deve andar bem mais com isso aqui, né? Ah, porque ali é 300 Essa aqui é 0 a 100 em quanto segundo? Deixa eu ver aqui É bom pra caramba 4.9 4.9? Compre a proposta do carro É mais rápido que o Mustang já Olha lá Falei certo? É, 4.9 E aquela ali faz em quanto? Eu tô pra falar pra você Se medir o 0 a 100 Eu falo os dois décimos ainda abaixo 4.7 O real Vida real Cara, esse aqui tá com preço muito bom Nossa, eu ainda ia economizar dinheiro Que eu tô com a card de crédito de 400 mil E nesse preço Eu acho que você não compra um SUV premium Que faz o tempo abaixo de 5 segundos Isso aqui é considerado um SUV premium Então Total Total Pro profsa, lógico Pro crossover E o pancante é legal, né? Do carro É, head up display Sonhar man card Tudo que eu gosto É bonito E ela tem um monte de LED Pra tudo quanto É verdade Eu também achei mesmo A única coisa que eu achei pobre aqui Foi o painel de instrumento só Que lá é digital Que acompanha da X1, da X2 É, o mesmo da série 1 Ele tem a régua em LED TFT Mas não é aquele novo cluster Entendi É a única coisa Pra não falar que é perfeita É a única coisa que eu O detalhe É uma M, né, cara? É legal É uma M, aí muda tudo, né? Sonhar man card Não tá O teto panorâmico Legal pra caramba Esse cara Até o pull start dela é legal, cara Que você dá a partida Dá pra ligar Dá pra ligar as duas pra ver? Peraí Retrovisor externo anti-ofuscante É completa mesmo, hein, cara? Pô, e é barato assim, né? É que o foda que isso aqui é 4 cilindros, velho 2.0, 4 cilindros Então, tipo assim, não dá pra fazer muito milagre Mas também não Mas eu também não quero fazer milagre Mas quando não quero É 2.0? É 2.0 Só que ela tem A pergunta do passado não cabe aqui Não Pela coisa, só espera o motor Não, não, eu não vou acelerar, não Só quero ligar ela Olha o mod Ó, o pull start dela já é legal, cara Mas assim, espera o motor esquentar um pouquinho Cara, e eu gosto desse volante aqui também, velho Esse volante Esse aqui Esse aqui de 3 raios Eu acho legal pra caramba Esse volante Ah, ela tem um negócio de pista? Tem Mas o volante deixa ela na pista ou não? Isso mesmo É mesmo? Farol com comutação É, você viu que legal? O assistente de farol alto, né? Você falou assim O assistente de farol alto Só tira o farol Ou ele recorta o carro Igual tipo a X3 fazia? Não, não é o Matrix Não é o Matrix Não, eu só tô fazendo as perguntas Que eu fico curto É, não, pergunta correta Você tá fazendo, Eduardo E você que não conhece o carro? Deixa eu ver aqui Esse carro é bem legal, né, cara Esse carro é bem legal E eu tava Eu vou ser bem sincero Eu tava querendo um carro mais altinho também, velho Esse carro é legal, velho Aqui daí eu fico naquela coisa Ou pegar esse carro como SUV Ou tipo aquele lá pra correr, entendeu? Entendi Você entendeu a situação, né? Nossa Legal, né? Cara, o ronco é massa, cara É grave Nossa Tá no Sport aí? Tá no Sport Aí você fecha do Compute Ele fecha a borboleta Mas ainda assim ronca, cara Ainda é O ronco é legal Você escuta a borboleta abrindo Você escuta a borboleta Tipo difusor, ó E ela quando tá quente Pipoca, todas as coisas Pipoca, faz tudo Exatamente O câmbio dela O câmbio dela é dupla embreagem mesmo? Absoluto Certeza Então quando você arma o lá Tipo igual o Mini Faz aqueles pipoquinhos Cara, massa pra caralho então, hein? Absoluto, Eduardo Caralho, velho Legal pra caralho então Banco de Alcântara, cara Legal pra caramba esse carro, velho Eu tenho que comprar um carro que me agrada Eu tenho que comprar um carro que me agrada Me agradou Eu tenho que ficar com ele, entendeu? Aqui vai te agradar Aqui, ó Você comentou Do filtro de tecnologia Uhum E a multimídia touch A gente pegou a da X3 A multimídia, né, cara? Ó Aviso de colisão frontal Olhar de pedestre E essa é a top de linha Não tem outra mais top que essa, né? Falando de X2 Essa é a top de linha, né? Essa é a top Redap, displacement Ramon, garden Tudo, né? Esse acabamento eu achei muito legal, né? É um acabamento legal mesmo, né? Escolhe as cores do interior também, né? Também configura Deixa eu dar uma olhada na 340 ali Ah, cara Ou é uma dessas duas, então Pelo visto, viu? É Só que a diferença de preço Faz pensar muito aqui, né, cara? Perdeu Porque esse carro aqui É 150 mil mais barato que esse aqui Ela que ontem viu um rapaz de Florianópolis Ahn Passeando aqui por Campo Grande Vem aqui na concessionária Quero falar com o Heasley Ah, é? É Você já sabe, né? Já sei Essa aqui o 0 a 100 é em quanto? Estava em atendimento Ele parou Foi lá Esperou terminar Ficou sentado ali Que bom te conhecer, Heasley Posso fazer um story no meu Instagram? Falei, claro, pode Eu conheço você através do canal do Hazuki É isso aí É Essa aqui faz 0 a 100 4.4 É bem mais rápida que aquela lá Mas também é um 6 cilindros 387 cavalos É, exatamente Deixa eu dar uma olhada por dentro O foda é que ela é mais baixa, né, cara? Isso que é o legal da outra Mas esse painel digital Olha isso, velho O teto solar é elétrico A redinha Redinha elétrica, né? Agora a placa do Mustang ficou legal, né? Edu, né? Você viu a placa legal? Peguei ele de volta Você viu o Rizzo? Eu vi A placa assim, Edu, é muito legal, né? É... Você falou que vai ter lá só X5 e... Carros... Só? E 320 Então de esportivo que você tem hoje aqui É esse ou aquele, né? É só esses dois, Eduard Só esses dois É... Bom, vamos fazer o seguinte, então Vamos sentar e negociar O que você precisa? Você vai usar o consórcio? Eu vou usar o consórcio Que inclusive hoje é o dia de dar o lance, entendeu? Então hoje dá o lance já, tudo certinho Entendeu? Eu só tenho que ajustar o valor Porque na verdade o consórcio que a gente tinha Ele é de 420 mil Então eu vou ter que ajustar com o Ricardo Pra ele alterar o valor que a gente vai combinar, entendeu? Ou eu dou o carro de 420 E complementa o resto em dinheiro Tanto faz Eu tenho que ver com o Ricardo O que fica melhor Entendi Mas, cara É tentador aquilo ali, viu? Pra caramba É tentador pra caramba aquilo ali Eu vou ter que pensar agora eu Porque, beleza Esse carro é mais rápido que aquele ali Mas aquele ali oferece tudo que esse aqui tem O que que esse aqui vai ter que esse aqui não tem? Pra compensar 150 mil a mais Nesse aqui Tipo assim, ah, dirige sozinho Tem a CC e aquele ali não Esse aqui vai ter a câmera de 360 Ah, 360 Mas não vai ter aquela chave da X3 não, né? Já é O cluster 100% em LED TFT É, o cluster digital É Qual que seria das duas? X2 ou a M340? Cara Boa pergunta, né? Porque, tipo, cara Sério mesmo Tipo assim Aquele carro ali Ele É mais bonito que ela Eu adorei, cara Aquele carro ali Ó, eu vou falar Aquele carro é mais bonito A rodona Muito mais imponente E tal Adorei o barulho Só que Perde com cluster digital Entendeu? Aqui também tem ronco legal Aqui também tem Aqui também o ronco é legal Essa aqui Essa aqui Tá louco É sensacional O ronco dela Não precisa bem Cara, sei lá Tipo, ali é uma pegada Bem diferente Dos carros que você já pegou Porque parece que é um intermediário Entre SV e um carro Que baixo Que foco É, é um cluster Eu achei o interior daquela ali Splend Porque, assim É uma experiência muito legal Achei mais legal Por mais que o painel seja aquilo lá O banco, né? O banco A única coisa que eu não gostei Foi o ponteiro de palito Queto o panorama O ponteiro de palito Só A única coisa que eu não gostei Foi o ponteiro de palito Mas também Esse carro aqui É tipo Mais de 150 mil Mais caro que aquele ali Aquele ia estar 330 e poucos, né? 3,39 Cara, só se eu pegar Esse aqui agora Ficar com ele E depois pegar um carrão top Entendeu? Faz conta Será? Hum Eu achei legal Que você pegou o Mustang de volta Você viu? E foram em Santa Catarina buscar? Fui Foi legal A configuração dele é muito legal E é um carro diferente Isso é uma Essa daqui Ela tem par que assiste Tem, né? Sensorzinho no lateral Tem, tem Ela é turbo Biturbo Biturbo É biturbo Isso aqui é um foguete Você não tá entendendo Isso aqui anda igual ao RS5 Você já viu isso? Tem vídeo, cara Tipo assim, o RS5 é declarado 3.9 Ela é 4.4 Mas ela anda igual ao RS5 E olha que ela não é uma M, né? Cara, tipo Não é uma M Imagina o que vai ser a M3 quando chegar É Tipo assim Isso aqui parece que Ah, 4.4 pra 4.9 não muda muita coisa Essa aqui eu falo que espanca essa aqui em desempenho E o que você quer? Não sei Tem que saber, né? Desempenho, é Porque tipo assim, cara Sendo bem sincero Isso daqui é muito mais a sua cara, entendeu? O meu medo é de você pegar um carro dentro E depois ficar Putz Por que que eu não fui Na 340? Entendi Que pode acontecer mesmo Sabe? Se o painel de palito também te incomoda Vai ser um negócio que você vai estar ali olhando o tempo inteiro Toda vez que ligar o carro É Você é um cara que gosta de super forma A cor das duas é a cor que eu gosto É o cinza O Heasley sabe que eu gosto de cinza Então Esse carro que é mais de sua cara, entendeu? Mas eu, Lucas, cara Adorei esse carro É que você já gostava desse carro Desde a época que você viu Não, chegamos a ter uma X2 Não, essa aqui Foi uma de entrada Você tava vendo o Mini, o X2 Isso eu lembro Aquele carro dele, eu gostei Dá pra funcionar esse aqui, Risley? Pra ver o roncos, o painel funcionando tudo? Cara, se fosse o banco daquela via aqui É, cara Faltou mesmo, né? Faltou um banco aqui Aquele carro Vai ajudar? Mas que carro, cara Vou pedir pra Julia pegar Que interior também Você não vai filmar, menina Menina não, né? Não, menina não Menina não Só pega a chave aí pra nós Ali deve ser Tipo assim, cara Esse carro combina bem mais Você acha que é melhor esse aqui, então? Acho que você gostaria mais, eu acho É, né? Eu também acho Tipo assim, aquele ali é legal Esse carro aqui Mas a hora que passar o legal Esse carro aqui corre pra caralho Então, e você gosta? Esse carro aqui corre pra caralho E o povo andou fazendo umas modificações Nesse carro aqui Diz que ele vem muito forte Diz que vem muito forte Você tem cliente pra atender aí? Só o processo de um carro Que acabou de chegar ali Pra faturar aquela churidinha Não, não Vai lá, Rizzer Só deixa Júlia Só deixa nós O Ricardo, Lucas Tudo bem? A gente conhece, velho É Boa Então ótimo Melhor ainda A chave dela tá aí? Só pra ligar? Eu tô aqui Não, Rizzer Fica tranquilo, Rizzer Valeu aí Vê e vamos negociar Vê e vamos negociar Exatamente Maravilha Mas essa aqui também Você acha que dá pra negociar um pouco o valor? Dá Dá, né? Se a gente falar como desconto Olha lá Mas você acha que ali mexe mais no valor do que tá ali? Eu acho que não Ali já é difícil Mas já baixou Mas aqui baixou a mil Entendeu? Eu acho difícil Eu acho difícil Mas não custa, né? Entendi Vamos ver, vamos ver Tá bom Não, não Só quero ver o ronco dela funcionar Fica à vontade Ela tá bem bacana Aí, ó O ronco igual da X3 Tá vendo? Tá um carro bem completo Cara, tipo assim Você gostava tanto da X3 Por causa do desempenho dela É O problema é que a X3 era um carro duro Eu não sei se esse é um carro duro Então, ela é dura ou não? Olha, eu não cheguei a dirigir ela Mas eu acredito que sim Porque a série 3 Eu acredito que ela tá um carro bem macio Porque a série 3 tá uma versão muito macia Ela tem suspensão eletrônica Que você põe no comfort ela fica macia No sport ela fica dura Eu acredito que sim Deixa eu só te mostrar aqui As configurações Tem o sport, o comfort Aí você consegue configurar ali Algumas coisas ali Mas eu queria saber se ela tem a suspensão adaptativa Entendeu? Isso daí o Risley vai saber falar Pergunta pra ele se ela tem suspensão adaptativa Esse carro aqui é a oportunidade de se resgatar a X3 Tá ligado? Só que é um carro baixo Que é mais legal se for ver É mais legal Ah, deve correr Isso aqui anda mais que o Passat Tipo, original, entendeu? Isso aqui anda mais que o Passat original É 4x4? Ela é 4x4 Cara, vai nessa Ela é 4x4, ela sai igual uma flecha É bonito, velho, o ar-condicionado Então Não, realmente, ela não é essa Especial adaptativa Não é especial adaptativa Mas no modo esporte ela é enrijece Entendi Mas a boneca não é adaptativa Tá Mas ela tá bem bacana Sim, então Cara, esse carro aqui eu falo que você vai se divertir muito mais É, a X3 ela tinha 510 cavalos Isso aqui tem 386 Entendeu? Ela tem tipo Quase Ela é amansada, né? Ela é Cara, eu não vou falar que é amansado Porque era o que eu falo O código do motor da X3 era o motor S58 Era um motor pica das galáquias Que é um B58 O B é inferior ao S Entendeu? Mas ela é mais leve Entendeu? A X3 era mais pesada A aerodinâmica melhor Então A X3 deveria andar um pouco mais que isso aqui sim Ou Uma vírgula mais Uma vírgulazinha Cara, eu gostei Sério Aquele carro ali é legal Mas, velho Eduardo e aquele carro ali Eu não sei Você gosta de performance, cara Você gosta de som Olha o Ronco Ó, tá no Comfort Põe no Sport Ela já Tá visto Tá visto? Tá visto Tipo assim Você gosta de som Você gosta de painel digital Você gosta de performance Apesar de que o som dela É tipo o da X3 Não é aquela Coca-Cola toda não, viu? Ah, é? É Essa e o da outra lá Não sei por que que isso acontece Eu não sei por que que isso acontece Mas é E é um carro discreto Querendo ou não, né? Tipo assim Passa por uma 320 Não, mas é bonita Ela é bonita Mas discreta ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito dessa cor aqui, ó Uhum Deixa eu falar com o Heasley Um negócio Pera aí Não, não Heasley Já vi tudo ali Depois eu vou entrar em contato com você, então Ou ainda hoje Eu vou decidir o que eu vou fazer O valor dela correto é o que? É 460? Isso 469, né? Que tá lá 460 460 470 mil, então, ela Ouvi uma dessas acelerando Voltando lá de Riviera E aí a gente acelerou também Pra ouvir o barulho Cara, parece o barulho do motor dos carros É verdade Estrala na troca de marcha É verdade Muito doido Vocês foram por Santos, Guarujá? Guarujá É Aí pegou a Rio Santos É É Eu gosto de ir por lá Eu sou mais saduzista Ainda eu chego em Santos Gonzaga Ponta da Praia Pego a balsa Tá em Guarujá Rio Santos Riviera Ah, você gosta de entrar em Guarujá? É, é É o caminho mais longo de todos, né? É Pega até balsa Mas eu acho legal que é assim Você pega aquela balsa de Bertioga Santos, Guarujá Santos, Guarujá Ah, Santos, Guarujá É, mas é Santos No finalzão Que chama Ponta da Praia Muito legal Ali Já rodei tudo ali, cara Pra você falar ali Ó Aquele pão de açúcar Lá de Riviera Até a Heineken já se unifica Pra você ter ideia Nossa Senhora Tudo Aquele Não tem o parquinho no shopping ali? Tem Lá no fundo Minha filha já brincou ali pra caramba Legal Essa X3 é aquela 30 híbrida Eu andei Que carro esperto Vou entregar ela daqui a pouquinho Que carro esperto Que carro esperto Esperto Motor elétrico Nossa Senhora Eu dirigi uma blindada Com cinco pessoas dentro E achei esperta Blindada? Blindada e com cinco pessoas dentro Do inscrito Lá de Lá em Riviera Eu andei Puta O Jeff estava aqui ontem Cara O cara é do Floripa Sério? Ele fala Fala que você está aqui Agora um carro mais elaborado Tipo uma M Assim Alguma coisa assim Vai ter que fazer pedido Ver se tem no bolsão Como é que é? M3 vai vir Se semestre Você está sabendo Compramos uma preta Com conha Mas ela vai vir Com aquela grade grandona Mesmo ou não? Puta Aquilo só Que eu não gostei muito Mas esse carro Vai ser avassalador Vai Com o motor da X3 Imagina O motor da X3 Naquele carro Daquele desse tamanho Ave Maria Vai levar todo mundo Vai levar todo mundo Vai levar todo mundo Vai levar todo mundo Vai ter uma opção Track Você está sabendo? Ah é? De fábrica O que significa isso? Bneu semi-sleak Caramba Disco e materiais compostos Disco Vocês tem que me freio Caramba Cerâmica Toda pista Caramba De fábrica Versão track Competition Versão track Vai ter ela manual Você está sabendo? Mas aquilo para o Brasil não, né? Vai vir Para o Brasil? Não nesse lote Que vai chegar agora Esse semestre Vamos fazer igual com a M2 Vamos trazer um lotezinho De pequena Com quantidade Da manual Isso mesmo 5 unidades Vai vender Vai acabar tudo na hora Você está sabendo? Perua Para o Brasil Só que também Mais para frente Não é agora E também Do mesmo jeito Um lote de 40 unidades Perua, hein? É uma pessoa legal É Mas hein, Risley Eu vou ver certinho Porque Apesar da X2 não ser Minha opção Ela está com preço muito bom Nada, não Só dinheiro O consórcio O consórcio Sai a carta de crédito Vai ser igual com a X3 Não, aí eu já falo com o Ricardo Aí você fala direto com o Ricardo Mas eu vou Eu tenho que ver com ele o valor A única coisa que tem que ver com ele É certinho o valor Às vezes já dá um sinal Para segurar o carro Até esquematizar Porque vai dar Eu acho que é hoje que dá o lance Daqui uma semana que pega Eu não sei como é que funciona Entendeu? Mas enquanto isso Dependendo do carro Que a gente for escolher A gente dá um sinal Reserva ele O doutor Helder De Recife O médico Você chegou a falar com ele? Sim, sim Esse aí me ligou Me ligou Falou com ele Ficou uma hora comigo no telefone Ele é verdade Ele é forte pra caramba lá É Macan Só tem carro legal Comprou um Cautman aí Híbrido comigo Falou Ele está com o Mustang branco Para vender Ele falou que comprou dois Porque um comprou Ele só quer E aí comprou outro É isso aí Bem escrito John Cooper Works No volante Vem Vem Ah, está com dois Mini Putz, os Mini Zinho é legal, né Cara Eu gosto, velho Esse aqui é o painel digital Ah, esse aqui é o painel digital Ou É E esse aqui é o painel digital A diferença de preço dos dois está o quê? 20 mil 20 mil diferenças de um pro outro É o carro, né Viu que não está na rua, não É Esse aqui tem painel digital Ou lá em Riviera O que eu vi de Mini JCW Conversível Já com o painel digital Andando Foda, né Não dá pra Eu falei, gente, em Campoana Não tem um Tem um monte lá Olhava assim Já com esse painel Em Balneário Camboriú Esse daí Já não foi mais Esse aí foi em Camboriú Era um JW Cabrio É o ápice da Mini, né Cara Ele falou direto com o Hannah Que você conhece O Diro Gananchiro O Alex lá Do All Star Chega carro lá Cabrio De um Cooper Chega três Tem cinco querendo comprar Tem que escolher pra quem vai Aqui não adianta trazer, né Aqui traz um Tá pelejando, né Campo Grande é foda, né Aí já é H no vidro M, né No vidro Quanto que é esse carro Nossa Tudo isso Não é assim? É Ave Maria Já subiu pra tudo isso Cara, e já chegou o facelift do Cauterman, né Cara, legal pra caramba Legal pra caramba Legal demais E aquele ali Tá com desconto Esse aqui, né E essa cor é bonita, cara Essa configuração de Mini É muito bonita também Mesmo não tendo painel digital Uma bela opção Esse azul, né Esse preto enigmático Mas beleza Nós vamos lá, então Deixar você aí Mas eu te falo Eu te mando um lá Beleza Valeu, Risley Fiquei Pegar uma C63 Na troca Já deram fim nela ou não? Uma C não Uma E63 Já vendeu pra São Paulo Ah, vendeu pra São Paulo Uma E63 S O cara veio De lá Até aqui Rodando com o carro Com a E63 E você voltou rodando Com a M8 ou não? Isso eu não tenho noção Ele chegou lá com quase 2.500 km Ele saiu daqui Foi pro São Jardim Preto Dormiu lá Curtiu Não tem parede Só viajando Passeando Não tem parede nada Foi pra Ribeirão Foi pra São Paulo Capital Curtiu São Paulo Noite Jantar Restaurante Barzinho Foi pra Curitiba A noite Jantar Barzinho Restaurante Aí foi pra Floripa Ah, de Floripa Ele é de Floripa Ele fez assim, ó Caramba, velho Curtindo Massa demais Esse sabe curtir a vida, né? A E63 A MGS 2019 30.000 km Ele sabe por onde que ele foi Rodando Pro Nordeste com ela Nossa Senhora É o único cara Igual uma vez Risley Ele é testemunho Eu tava em Bonito Com Passat Uma M5 Igual a minha Da cor da minha Placa de São José dos Campos Cara, lá em Bonito com ela Cheio de mosquito na frente Usando igual os caras Usam Hilux Aqui, cara Eu falei Gente Foi no Nordeste Foi no Nordeste Nas praias Saiu de Florianópolis De E63 Eu queria ser assim também, velho Nossa, eu queria ter essa coragem Que esse povo tem Eu acho legal também Eu tô começando a incentivar Eu tô O Mustang eu tô usando todo dia Vou usar todo dia Híbrido É Que é alusivo ao motor elétrico Mas é isso aí Nós vamos lá Risley Eu te dou um retorno Avisa mesmo Tô aqui Vou avisar Obrigado Então beleza Tchau Tchau Obrigado Valeu 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 Risley Obrigado Obrigado Valeu Valeu Obrigado A caramba O atendimento do RISD foi excelente, só não gostei daquela menina que falou Ah, o gerente falou que não é pra acelerar aqui dentro Ah, tem que não gostar do gerente, né? Esse gerente, ele não me curte, não Não é só você, não Babaca, fica dando lucro pra ele, aí fica olhando de cara feia Tá gravando? Tô Nossa, esse vídeo saiu comprido, hein? 33 minutos, galera O que eu vou fazer agora? Vou na Audi agora, vamos ver o que tem na Audi, beleza? Mas vai ficar pra próximo vídeo Mas é isso aí, cara, olha, entre aquelas duas, eu vou ser bem sério, eu não fiquei contente com nenhuma das duas Você tem que ficar contente Não fiquei contente com nenhum dos dois, porque eu achei que... Tipo assim, ó, pra ser bem sincero, a X2 compensa mais do que a 340, porque ela tá com preço bom Aquele preço de 330 que eles tão falando que é promoção, não, é porque ela tá encalhada, voltou pro preço normal dela Então dá pra engolir, agora... Aquela X2 tava lá desde aquela época, se não me engano Eu acho que não, não, eu acho que não é, não Cara, mas deixa eu te falar uma coisa, pra esse valor de carro que você tá querendo comprar, você não pode ter dúvida, cara Não pode ter dúvida, né? Mas eu fiquei com o pé atrás Você não pode ter dúvida, você tem que estar certo, você tem que ver ou enlouquecer no carro, ou você já tem que ter uma ideia pré-estabelecida Mas não vai com dúvida, cara, é muito dinheiro pra você se frustrar depois Ó, pera, é que é um buracão aqui Mas enfim, galera, sei lá E eu tô achando o preço da 340 muito alto, entendeu? Porque aquele carro era 419 Tá? Então, tipo assim Eu vi que não... Você viu que ele falou, ah, vai baixar mil reais Então, cara, vai baixar mil reais pra mim E o pé que não é culpa do Riz, é culpa da BMW mesmo É da vida Né? Então, sei lá Ainda colocaram que o carro era 490, tá 460 Não, aquele carro era 419, né? Então, tipo assim, eu sei disso Então, é uma coisa que eu já fui na BMW sabendo que poderia acontecer Porque os carros são legais, a gente no calor do momento anima, fica com vontade de comprar Mas tem que ser muito... Eu quero... Me desculpa, né, cara? É, tipo assim, uma coisa que eu tô falando aqui Eu quero comprar um carro que... Esse carro não é pra agradar os inscritos Pra agradar os inscritos é um Mustang, entendeu? É um carro que tem que me agradar No valor, tem que andar bem Enfim, um monte de coisa Então, vamos... Tem que dar também pra fazer um projetinho pros inscritos às vezes, né? É, pra fazer um... Viajar Fazer as coisas, entendeu? Tem que ser um carro confortável Viajar eu falo o truco Viajar, sim Viajar Ó, galera, tá gravado Vamos usar essas provas Mas é isso aí, galera Tá bem melhor, cara Você tá usando um Mustang no dia a dia Eu tô chocado Mas enfim, galera Vamos encerrar aqui E vamos fazer outro vídeo na áudio Pra ver o que que tem Ah, mas você só BMW Cara, é o que eu gosto Carre pra mim, entendeu? Então, vamos ver Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Falou Tchau